Fala pessoal, Sharktush na área, chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal Mas antes da gente começar, dois avisos rápidos, rápidos pra vocês O primeiro deles é da vaquinha que a gente tá fazendo para o Smigo Para poder fazer o tratamento do cachorrinho da bolo Então o link vai estar aqui na descrição, continua a saga E aí, também, vamos falar aí da camiseta do canal, gente Os links estão aqui, só escolar um pouquinho o vídeo que estão aqui embaixo Link para as camisetas do canal, ou do Ultra Jaquetinha, ou aí do Charizardman Do Cadê a Resistência, eu também dou pôster Aí, parceria com a loja, links aí na descrição, tá gente Mas hoje, hoje é dia aí de falar de mais um Pokémon lendário Que veio pra essa geração e que é muito, muito bruto aí mesmo Principalmente se você não tem uma imunidade elétrica Que é o nosso Regilec, mano O Regilec é esse Pokémon elétrico puro Então aí, se considerar Dynamax, o tipo elétrico Ele aí invoca o Electric Terrain em campo Então os Pokémons que estão tocando no chão Eles não podem dormir e também os golpes elétricos deles aumentam em 30% O que ajuda bastante o Regilec, mano, fiquem com essa informação na cabeça Então o Stev Delicy já ajuda ele em Dynamax, que é maravilhoso A habilidade dele ajuda ele ainda mais, que é uma habilidade chamada Transistor O Pokémon, o ataque desse Pokémon é multiplicado por 1.5 Caso ele esteja usando um golpe elétrico, tá? Então pode ser ataque físico, pode ser ataque especial O ataque dele aumenta em 50% É como se tivesse um Choice Band ou Choice Specs aqui Caso você use um golpe elétrico Então assim, é um Choice Band ou Specs Que vai funcionar caso você use um golpe elétrico Praticamente é isso, vale Então ele tem aqui um Choice na habilidade O que ajuda tanto o lado físico quanto o especial E aí faz esse bicho bater ridiculamente forte Porque é um Choice em cima do outro, velho Praticamente é isso E aí o Choice Specs É uma opção nele aqui Por conta que você praticamente tem que clicar um botão com esse bicho que é golpe elétrico Ele só aprende golpe elétrico praticamente Então, assim, se tiver um Pokémon tipo Ground do outro lado Esse bicho quase não faz nada Mas se não tiver, esse bicho sui pro jogo É basicamente isso Antes de falar do Choice, vamos falar do Base Stats 80 no HP, é um HP ataque ok, nada demais Tipo, não tá tão baixo, mas também não tá tão alto, é um HP ok 100 no ataque e 100 no Special Attack Também são ataques de boa, mano Seriam de boa, naturalmente Mas por conta da habilidade já é um ataque da hora demais, velho Porque é um Choice que tem aqui boostando um ataque ou um Special Attack de 100 de base Então isso é maravilhoso A defesa aí já complica, né? Mas também não dava pra pedir demais desse bicho 50 em cada defesa São defesas bem podres Então pra tancar golpe o Reggie não é o melhor Pokémon do mundo Ele aguenta uma porrada ou outra E é isso, mas ele não é bicho pra tomar porrada Ele é bicho pra dar porrada E 200 de base speed Agora, gente, o Regilek é o bicho mais rápido do jogo Mais rápido, pode colocar o Deox Speed aqui Não chega no Regilek Ele é o bicho mais rápido do jogo Então assim, ele é rápido e ele é forte Ele é o Glass Cannon aqui máximo do jogo Porque a habilidade boost a ele O ataque dele é legal A speed dele é legal Ele só tem que bater e dar porrada E é isso que ele tem que fazer O problema é justamente isso Se você vai olhar O coverage desse bicho É praticamente golpe normal ou golpe elétrico Então se tiver um Pokémon do tipo Ground do outro lado Que não é muito difícil Porque praticamente todo time tem Principalmente pra parar Volt Switch da vida Esse bicho não faz muita coisa Porque o Pokémon Ground entra e ele não vai fazer nada Então assim Se você se livra do Pokémon Ground Ou o cara não tem o Pokémon Ground Esse bicho suípa Porque ele é forte e ele é rápido O primeiro set que a gente tem É um set choice Aí vai de cada um Se quer ser o choice Vai ter o... Eu vou explicando o choice card, né? Então eu vou falar do primeiro choice packs O outro set choice packs aqui Aumenta em 50% o special attack desse bicho Que já é muito alto Por conta do transistor Que aumenta mais 50% Para golpes elétricos aqui E aí, mano? Se você der qualquer golpe elétrico Porque esse bicho é metade da vida Ou é KO do cara, velho É praticamente assim É Volt Switch que você tem pra iniciativa no jogo É Rising Voltage Que se você estiver no terreno Vai pra 140 de power Mais stab, mais transistor Mais choice packs Mais o terreno É um golpe pra dar KO em bicho resistido, velho É realmente poderosíssimo Ancient Power É o cover que ele tem Porque ele não tem muitos Então é um golpe de pedra Especial Diferente de golpe elétrico Então você pode acertar o cara Pelo menos Daninho Caso ele tenha ido Pokémon do tipo Ground Mas Realmente faz falta Aqui É muito viável Hyper Beam Principalmente se você usar em Dynamax Porque o Hyper Beam No Dynamax Não precisa carregar Abaixa a speed do adversário Tem 150 de power Então é viável Mas o Hyper Beam No Regelec No Dynamax Porque ele não tem Cover, velho Porque de resto Ele não tem quase nada De atacar Pelo lado especial Ou físico também O físico também tem muito Então assim Você tem que se livrar Do Pokémon tipo Ground Para esse bicho fazer Fazer o trabalho dele, tá? Então se livrando Ele vai fazer a festa Então Ancient Power É o cover E Thunder Cage É outro golpe elétrico Porque ele tem muito golpe elétrico Mas não tem quase nenhum cover E o Thunder Cage É o golpe aí Exclusivo do Regelec É um golpe especial É um golpe com 80 de power 90% de acústia Você ganha transistor Ganha todos esses packs Vai bater pelo lado elétrico Então ganha terreno E aí Tipo, tem chance de errar Então tem esse lado negativo Mas é um golpe que se ataca E prende o cara em campo De 4 a 5 turnos, tá? Então Você ataca É um golpe mais fraco Por exemplo Do que um Rise Voltage No terreno Do que um Thunder Do que um Thunderbolt Do que Sei lá Um Electro Ball Por conta que a speed dele é muito rápida Mas o Thunder Cage Pelo menos Dá dano todo turno aí No cara Depois que você acerta ele Por conta desse efeito aqui E você prende ele em campo E ainda ele fica tomando dano passiva Em todo turno Que é legal, tá? Então aí o Thunder Cage É uma opção viável No Regelec também A spread, gente Fica de fato À mercê de vocês Porque Mesmo zerado a speed Desse bicho Ele vai passar Muita gente É 220, mano É muito speed Realmente É muita, muita Muito speed mesmo, tá? Então se você quiser zerar a speed E colocar em outro stat Por exemplo Na HP Para ver se aguenta Uma porrada melhor ou não É possível Se quiser colocar no ataque Por conta que ele tem Alguns golpes físicos Que dá pra usar É possível Então a spread vai de cada um mesmo Porque esse bicho é muito rápido, tá? Eu deixei máximo, máximo Só porque sim Então vai de cada um Como vocês querem deixar A spread desse bicho, tá? Então o primeiro possível set Seriam os set Choice Specs Outros possíveis set Seriam set Heavy Duty Boots Com o Rapid Spin Ele tem aí a opção Do Rapid Spin Que é legal Então o Rapid Spin É que ele limpa os hazards Do seu time E deixa esse bicho Ainda mais rápido Então se esse for aí O objetivo do Regelec Você poderia trocar o Thunderbolt Até mesmo pelo Electro Ball Mas só Só pra mostrar pra vocês Que ele aprendia Thunderbolt O Electro Ball Pra maior diferença de speed Entre o Regelec E o adversário mais forte Fica esse golpe, tá? O golpe maximiza aí Em 150 Então fica mais forte Até mesmo Do que o Rising Voltage E como o Rapid Spin Tem o efeito agora De aumentar o estágio Da sua speed O Electro Ball Fica ainda mais viável Nesse bicho Porque ele já é muito rápido A diferença de speed Dele Para outro Pokémon Já é naturalmente Muito grande E você dando o Rapid Spin Vai ficar ainda maior Então aí o Electro Ball Acaba ficando viável Também no Regelec Volt Switch Pra ganhar iniciativa E ele como eu falei pra vocês Tem golpe físico decente Um deles é o Extreme Speed Que aí é um golpe Com prioridade Com 80 de Power E tem prioridade mais 2 Então ele vai por cima De Sucker Punch Mark Punch Aqua Jet Então caso você precise Dar um golpe de prioridade Pra pegar o Pokémon No talinho O Extreme Speed É uma opção também Então outra opção Seria um set Heavy Duty Boots Tanto pra Hazard Control Como também Pra você ficar solto Poder fazer suas coisas E aí eu coloquei um set Com o Naive Nature Que abaixa a espécie de defensa E aumenta a Speed Por conta Que Normalmente os golpes Prioridade São pelo lado físico Pouquíssimos golpes São pelo lado especial Então eu acho que vale mais a pena Dropar aqui a espécie de defensa E manter a defesa física E deixar esses pontinhos Aqui no ataque Com o Extreme Speed Bater um pouquinho mais forte De novo A questão da Speed Vai de você Se você quisesse colocar Ataque aqui E ficar misto Também é possível Eu deixei aqui assim Somente Porque sim Só pra dar de exemplo Mas você poderia trocar A spread dele Pra spread que vocês quisessem Aqui é só um exemplo mesmo Para o Regelec Só pra mostrar Que é um possível 717 Hazard Control No Regelec Também temos aí O set Choice Scarf Que é praticamente Uma variância Dos set Choice Specs Só que com a diferença Que o foco aqui É o Electro Ball Eu tava fazendo as contas Eu coloquei vários golpes elétricos Aqui na calculadora Pra ver Qual é o melhor golpe elétrico Do Regelec E a resposta é Depende Na maioria das vezes Vai ser o Rising Voltage Porque o Rising Por exemplo Aqui é um Abomasnow Um Abomasnow É um Pokémon Que resiste ao golpe dele E é o primeiro Que aparece na calculadora É um Abomasnow Ofensivo aqui Do outro lado O Regelec Ele tá com Thunder Thunderbolt Electro Ball E Rising Voltage Praticamente os golpes Melhores que ele tem Aqui pra atacar Fora o Thunder Cage Que o Thunder Cage É um pouquinho mais fraco Do Thunderbolt Mas tem aquele efeito De prender E também tirar dano Todo turno aí Por conta do trap Do efeito Do Thunder Cage Mas assim Nesse set específico O Regelec Aqui tá tímido Choice Scarf Com Speed De Space Attack No Electric Terrain Se você olhar Se você estiver jogando Por exemplo Em doubles E o cara não tem Imunidade elétrico E o Tailwind Tá em pé A diferença de Speed Faz o Electro Ball Ficar mais forte Do que o Rising Voltage Você acertando um Pokémon Com 60 de Base Speed Você vai acabar batendo Mais forte Do que No outro bicho Do que Caso você tivesse usado Aqui O Rising Voltage Então o Electro Ball Dependendo da situação Fica mais viável Do que o Rising Voltage Aqui o Rising Voltage Naturalmente É um golpe assim Principalmente no terreno É que vai bater mais forte No cara Porque se não Se você tirar o terreno Da questão O Electro Ball É o que bate mais forte Então vai depender muito Tem que ter o terreno em pé Se tiver o terreno em pé O Rising Voltage Tem mais vantagem Se tiver o Tailwind em pé O Electro Ball Tem mais vantagem Tanto faz pro Choice Scarf Ou eu acho que também Para o Choice Specs O Electro Ball Continua sendo mais forte Por conta da Speed Dobrada com o Tailwind Então assim Vai depender da situação Qual golpe você vai usar Se é o Electro Ball Se é o Rising Voltage O importante aqui É você ver a diferença De fato Entre a Speed Do Regelec E do Adversário No caso do Abomasnow O Electro Ball Continua sendo mais forte Mas por exemplo Se for um pouquinho O Pokémon um pouquinho mais rápido 75 acho que ainda Continua sendo 75 de Speed O Electro Ball Continua ganhando Mas se a gente aumenta Para 80 de vez Speed O Electro Ball Já cai de produção Mesmo com o Tailwind Então assim Vai depender muito Da questão da Speed Do terreno O que que tem em campo Para ver qual é o golpe Mais poderoso A se usar nesse bicho Então assim Electro Ball Vai depender da diferença Da Speed Do Elec Para o Adversário Se for muita diferença O Electro Ball É o golpe mais poderoso Se for pouca diferença E tiver no terreno O Rising Voltage É mais vantajoso Se tiver sem terreno Em campo E se você for O Set Choice No caso O Electro Ball É mais forte Então assim Vai depender muito Muito, muito, muito Mesmo Da situação E de quem você está Enfrentando Mas é possível Um Set Choice Scarf Por conta justamente Do Electro Ball Batendo Ou ter o Electro Ball Aqui no set E você trocar o item Aqui para o outro Que booste o Special Attack Por exemplo Que é o Life Orb O Choice Packs Ou algo do tipo Então o Electro Ball Depende muito Da questão da Speed Mas é um possível set Um set Choice Scarf Outro possível set É um set de Screens Esse Pokémon Como Lead Pode ser um ótimo Pokémon Porque Ele já é muito rápido Ele vai passar Até Choice Scarf Dependendo Porque realmente Ele é muito rápido Ele aprende as duas Screens O que é muito bom Então você poderia Carregar as duas Screens Com Light Clay E além disso Ele tem Rapid Spin E Explosion Então como Lead Você poderia Limpar os Hazards E ainda Explodir depois Caso você quisesse Então ele tem Quatro golpes aqui Para Lead Muito, muito bons Mesmo Você poderia trocar O Light Clay Para o Focus 7 Talvez Poderia Eita Peraí Eu puxei o negócio Por exemplo Se quisesse trocar Pelo Focus 7 Para você não morrer Para um possível Orphic Wake Muito rápido Sei lá Vindo de um Garchomp Nem sei se o Garchomp Consegue ser mais rápido Que o Choice Scarf Poderia Mas caso contrário Light Clay Pode ser uma opção Também Para você acertar Screens Com esse bicho E aumentar As defesas Do seu time E o Rapid Spin Para o Hazard Explode Para sacrificar Ele depois Então assim Um possível set Seria um set Lead de Regelec Com o Spin De HP Para aguentar Uma porrada Ou outra E temos aí Mais um set Agora um set Físico Como eu falei Para vocês O Transistor Funciona Tanto para o ataque Físico Quanto para o especial Basta usar Um golpe elétrico E aí vai aumentar 50% Do ataque Do Regelec Ou do Special Ataque Do Regelec E aí o set Choice Band Também fica viável Porque Choice Band Wide Charge Vai ganhar Os dois aqui O Choice Band O Transistor E o Wide Charge Vai bater Ele tem Extreme Speed Para prioridade Com o Choice Band Não ganha o Transistor Mas pelo menos Alguma prioridade forte Com o Choice Band Você pode explodir Caso você queira E aí como ele não tem Muitos golpes físicos Aqui para você Variar Ou você coloca Um Body Slam Ou você coloca Uma Shuracy Sei lá Vai de cada um Qual o último golpe Ali Um Thresh É que realmente Falta opção Para ele atacar Por isso que dá O Body Slam O Body Slam Dá Paralise No cara Tem chance De Paralise De 30% Mas nenhum Desses três golpes Ganha O Transistor Somente O Wide Charge E dá Recoil Mas pelo menos É possível Carregar o Regelec Físico Justamente Por conta Que você tem Uma prioridade Aqui no Extreme Speed Choice Band E que você também tem Um ataque poderesíssimo Elétrico Com Choice Band E Transistor Então outro possível Sete Seria um Sete físico Outro possível Sete Seria um Sete Com Electric Seed Ou qualquer Seed Que seja Eu estou pensando Nesse bicho Do lado de alguém Que sente O Electric Terrain E aí o Electric Seed Vai aumentar Sua defesa E vai ser consumida E sendo consumida O Acrobatics Tem o dobro de poder Né velho Então você tem Pelo menos Um Coverage Com 110 de Power Para bater Pelo menos E aí você tem Extreme Speed de opção Você tem Explosion de opção Você tem o Body Slam De opção Nesse último slot Vai de cada um O importante Que mais mesmo É o Wide Charge Com o Transistor E o fato dele Estar solto Então outra opção Seria essa Fora que em Dynamics Os três golpes Te ajudam de alguma maneira O Wide Charge Ele vai aí Invocar o Electric Terrain Em campo E aí o Electric Terrain Tanto boost Os poderes elétricos Do Regelec Como também Deixa ele muito na sleep O Acrobatic Vai aumentar a Speed Do Regelec E do seu aliado E vai ficar mais poderoso E o Extreme Speed Vai abaixar a Speed Do seu adversário Ou Explosion No caso Em Dynamics Vai abaixar a Speed E ainda vai dar dano Eu acho que vai ter 150 de Power Explosion em Dynamics Então assim É um possível set Que também funcionaria Físico aí No Regelec E aí como você está Consumindo a Speed O Acrobatic Vai ter 110 de Power Pelo menos Algum coverage Nesse bicho Também temos aí Esse aqui É bem mais genérico Que é o set Com Blunder Policy E Zep Cannon Lembrando que o Regelec Não aguenta muita porrada Então saibam usar esse set Mas assim A ideia desse set É a seguinte O Zep Cannon É um 50-50 aqui Ou você vai acertar o cara E vai matar Por conta de Transistor E o golpe elétrico Sendo muito poderoso E aí Caso o cara não morra Ele vai ficar Com certeza Paralisado Então assim Se você acertar E matar Beleza, mano Agora se você errar Sua Speed Vai dobrar Por conta do Blunder Policy E você vai ficar Ainda mais rápido E aí Depois que o Blunder Policy Vai ativado E se você estiver vivo O Electro Ball Vai aí Ser um golpe Muito poderoso No Regelec E aí como eu falei Se a diferença Foi muito grande Com 150 de Power E provavelmente Vai ser enorme A diferença Por conta da Speed Enorme do Regelec Então a ideia do set É essa Ou você mata No Zep Cannon Ou você ativa O Blunder Policy E mata no Electro Ball Caso você esteja vivo No próximo turno Temos o Ancient Power Aqui pra Cover De Thunder Cage Pra caso você não queira Usar nenhum dos dois golpes Pelo menos tem esse Ainda pra atacar É outra opção de set No Regelec E aí temos também A opção Com somente Agility Que é uma variância Desse daqui Só que ao invés De você depender Do Blunder Policy Você depende apenas De você Que é dar Agility Garantido Mas de novo A dar Agility Com esse bicho Sendo que ele não aguenta Porrada Tem que ser no turno certo Mas você dando Agility É praticamente Um Neste Plot Pro Electro Ball Porque você vai dobrar Sua Speed aí E quanto maior a Speed Mais forte fica esse golpe Chegando a 150 de Power E aí o Electro Ball Vai bater ridiculamente forte Então por isso Desse set aqui O Life Orb É pra boostar o Electro Ball Boostar o poder Dos seus golpes Independente A Thunder Cage É um golpe mais seguro Pra você usar Na mesma hora Que não depende de Speed Nem nada E o Ancient Power Que é o Cover De que ele tem Special Então outra possibilidade Seria um set desse aqui Com Agility E de opções Aí no Red Lack Temos Bounce Não é como Tipo É o que ele tem Focuse Pode ser uma opção Como eu tinha falado Eerie Impulse Pode ser uma opção Principalmente pra Doubles Porque ele é muito rápido Ele pode usar primeiro E abaixa o Special Attack Do alvo dele aí Em dois stages Então pode de fato Ser uma opção pra Doubles O Electro Web Pode ser uma opção Pra Doubles também Porque além de ser Stebb Além de acertar Os dois Pokémons Do adversário Além de ganhar O Transistor Ele abaixa a Speed Deles aí Em um estágio Então é um golpe De fato muito bom No Red Lack Principalmente pra Doubles Hyper Beam Pode ser uma opção Pra Dynamax Independente Seja pra Singles Ou pra Doubles Porque aí O Hyper Beam Vira um Cover No Red Lack Com 150 de Power Que você vai poder usar Três vezes seguidas Por conta dos efeitos Do Dynamax Que abaixa a Speed Do adversário Então o Hyper Beam Pode ser uma opção De fato no Red Lack Pela falta de opção Que ele tem Magnet Rise Ele aprende Só que assim Mano Se dá Magnet Rise E o Pokémon Grouch Não te toca Mas você também Não toca o cara De volta Então ele aprende É uma opção Mas Fica naquele Jogo travado Que se você não acerta Ele não te acerta Mas ele aprende Ele aprende Screech Que pode ser uma opção Pra Doubles Que é a baixa defesa Do cara Ele aprende Thunder Ele aprende Endure Ele pode ser Endure Wicked and Spouse Caso você queira jogar Desse jeito Wicked and Spouse Vai boostar ainda mais Puxa o ataque desse bicho Ou o ataque físico Desse bicho E é praticamente isso Para o Red Lack E de resto É resto no Red Lack Mano O Coverage dele É baixíssimo Mano Baixíssimo mesmo Praticamente foi elétrico Aqui Mas como eu falei Não tem mais Imunidade elétrica Esse bicho sweepa Mano Porque realmente É difícil aguentar Golpe elétrico Desse bicho Que realmente Bate forte demais Ainda mais no terreno Se tiver no terreno Mano Sai da frente Do Rise and Voltage Tá ligado É muito forte Muito forte Mesmo o Red Lack Velho Pessoal Tem mais algum set De Red Lack Que vocês acham Que pode ser útil Deixem aqui nos comentários E vamos discutir Sobre esse Red Ofensivo demais E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me sigam Nas redes sociais Virem mesmo Do canal Ou caso tenha Mais um Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe Os amiguinhos E lembre-se Para não perder O conteúdo Fique de olho No tubarão